Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar o colega doutor Werther Conde, cumprimentar nosso colega também doutora Miriam Balestro, cumprimentar o professor Flávio Valente, um abraço também carinhoso a Marcos, está fazendo a linguagem, a comunicação em Libras para todos e todas participantes e relatar que é uma grande satisfação estar presente no momento nesse evento, nesse primeiro momento que vamos ter aqui e novamente quero dar meu bom dia a todos e a todas, cumprimentar o doutor Werther Conde, cumprimentar a colega doutora Miriam, cumprimentar o professor Flávio, cumprimentar o Marcos fazendo comunicação em linguagem de Libras, cumprimentar a todos e a todas presentes neste seminário que irão participar, que terão uma manhã e uma tarde repleta de discussões importantes no momento tão difícil e crucial em que vivemos. A satisfação que a Escola Superior do Ministério Público também está no momento representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo Augusto, que infelizmente não pôde estar presente no evento, tem uma reunião hoje no Palácio do Governo, não vai poder estar presente, mas desde já mandou um afetuoso abraço e um desejo e um profíguo encontro a todas e a todos. É com satisfação que a Escola se apresenta também neste momento como um órgão a dar o apoio ao recém-criado núcleo, que é o DANA, que é o núcleo do Ministério Público de Pernambuco, que vai buscar aí a luta, a nossa luta, que é uma luta diária do direito à humana alimentação e à nutrição adequadas. Núcleo chamado, não à toa, de Josué de Castro, que é a maior autoridade, o escritor mais lido em todo o mundo a respeito de um tratado da fome e das suas graves consequências. É triste que também estejamos num momento tão difícil de que situações há quatro, cinco anos, seis anos já, vamos dizer assim, combatidas e se pensava já exterminadas, voltou ao país com essa crise econômica que nos abateu, com essa crise sanitária que nos abateu. A fome, ela voltou no seu grau mais cruel nos últimos tempos e a participação do Ministério Público, junto com a sociedade civil, junto com os órgãos governamentais, na difusão e na captação de medidas extremamente necessárias ao combate à fome, é essencial. Já dizia o mestre professor Joás Wede Castro, o primeiro direito de todo homem é o direito de não passar fome. Se nós não garantirmos ao mínimo a dignidade, o acesso à cidadania, a dignidade de ter acesso à comida, estamos numa situação, numa sociedade dificilmente com perspectiva de prosperidade no seu aspecto de divisão social, de partilha das benesses e das garantias e direitos individuais e coletivos. Então, nesse momento, eu quero parabenizar a todos os envolvidos, a todos aqueles que fomentaram esse encontro, essa discussão extremamente oportuna e necessária no momento. A revisão da presente situação em que vivemos, a participação, a necessidade imperiosa de políticas públicas nesse sentido, a necessidade imperiosa de uma revisão social das atividades do agronegócio, são elementos fundamentais, evidentemente, junto à iniciativa da sociedade civil e do Ministério Público também engajado e do sistema de justiça como um todo, são elementos extremamente capacitantes para que se chegue a uma efetividade e a se buscar a disseminação da forma mais cruel de não acesso à cidadania. Então, meu bom dia a todos e a todas. Satisfação, passo a palavra ao nosso querido colega, doutor Wester Conte. Bom dia a todos, a todas e todes. Saúdo à mesa de abertura, o doutor Silvio Tavares, diretor da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, a quem desde logo agradeço, assim como a sua equipe, por todo o apoio prestado para a realização desse webinário internacional. Saúdo à colega Miriam Balestro, de longas datas das lutas por direitos humanos nesse país e de resto no mundo. Igualmente ao companheiro professor Flávio Valente, também aqui em Saúdo e muito me orgulho de estar alinhado nessa luta pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Igualmente, Saúdo Marcos pela possibilidade de permitir o acesso comunicacional às pessoas surdas e ensurdecidas. hoje celebra-se 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que um pouco antes, com a instituição das Nações Unidas, através da Carta de São Francisco, em 1945, a Europa encontrava-se naquele contexto, já tinha experimentado, inclusive foi palco de duas grandes guerras mundiais e experimentou, vivenciou o que representou o flagelo da guerra. E hoje, passados 73 anos da declaração, lamentavelmente, a gente convive com o flagelo da fome. da fome no mundo, da fome no nosso Brasil, no nosso território. Portanto, mais do que nunca, faz-se imperiosa a discussão que esse seminário vai tratar. O combate à fome, garantindo o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, nessa perspectiva do direito humano. Portanto, teremos, ao longo do dia, uma programação bastante extensa, mas, igualmente, bastante rica. Teremos a conferência magna dos professores eméritos da Universidade de Oslo, na Noruega, Asbion e Venk, seguidos da palestra do próprio professor Flávio Valente, sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Na parte da tarde, teremos outra discussão, trazida pela professora Fernanda Cristina de Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento do Departamento de Nutrição, sobre a fome e a insegurança alimentar no Brasil e em Pernambuco. À tarde, teremos uma discussão bastante interessante sobre qual é o papel do Ministério Público do Ministério Público, perdão, na garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, e como o núcleo, o Josué de Castro, o núcleo Udana, do Ministério Público, pode contribuir. E a professora, doutora e subprocuradora-geral da República, ela vier, irá nos abrilhantar com essa fala. Portanto, desejo, igualmente, que tenhamos um excelente seminário, agradeço e, igualmente, saúdo as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube da Escola Superior do Ministério Público e pelo Facebook do Ministério Público. Temos um bom seminário e sigamos fazendo o bom combate. Não é possível discutirmos inovação tecnológica, não é possível discutirmos todos os avanços que a sociedade está experimentando sem considerar que esses avanços não chegam para todas as pessoas, não chegam para todas as pessoas, aprofundam-se desigualdades nesse país, sobretudo nesse contexto de pandemia, pós-pandemia. E, portanto, mais do que nunca, temos que estar atentos a esses paradoxos da nossa sociedade, de maneira que possamos ter uma sociedade justa, fraterna e solidária, cumprindo o desiderato constitucional. Então, um grande abraço e vamos ao evento. Na sequência, nós teremos a aula magna proferida, a conferência magna proferida pelos eméritos, professores da Universidade de Oslo, Noruega. Professora Miriam, fique à vontade também para a sua saudação. Olá a todos, todas e todes. É com muita alegria que eu parabenizo o doutor Silvio pela iniciativa da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, iniciativa inédita no Brasil, que nós a vemos como um verdadeiro projeto piloto a incentivar que as instituições do sistema judiciário cumpram o seu papel na garantia do direito humano à alimentação adequada. Uma saudação especialíssima ao doutor Westey Conde, um grande lutador da causa dos direitos humanos, neste e em tantos outros temas, e, de certa forma, o idealizador da criação do núcleo Josué de Castro, que tanto nos orgulha. Uma saudação especial ao grande Flávio Valente, meu querido mestre com quem, nos livros e por contato pessoal, eu dei os primeiros passos na doutrina do direito humano à alimentação adequada. A fome não é um fenômeno natural. Ainda hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficientes para a sua população. A fome é fruto da desigualdade no acesso aos alimentos. E é das formas mais cruéis de violação dos direitos humanos. Tanto é que o nazismo a utilizou em grande escala. Atualmente, nós temos temas como alterações climáticas, a sustentabilidade planetária hoje depende da alteração dos sistemas alimentares. Nós precisamos saciar a fome das nossas crianças. A alimentação adequada diz respeito também com o nosso futuro. E as instituições do sistema de justiça têm o dever de desvelar-se na garantia desse direito ante a omissão, ante o desmonte de políticas públicas, que hoje graça no Brasil e também em alguns outros locais. Eu desejo um excelente evento a todos e todas e gostaria também de passar essa sensibilização da grande importância deste passo da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco e do próprio Ministério Público de Pernambuco com a criação do núcleo Josué de Castro. Desejo um bom evento a todos e todas e todes. E uma saudação também ao querido Marcos Vinícius, fazendo um trabalho relevantíssimo aqui com a tradução de Libras. Podemos passar a conferência, Magda? A todos e todas e todes. Com muita satisfação, declaro aberto o nosso webinário de Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequadas. Em nome do Ministério Público de Pernambuco, particularmente do núcleo Dana Josué de Castro, saúdo os professores Asbion e Vinque, ambos professores eméritos da Universidade de Oslo, na Noruega, que nos abrilhantarão com a conferência magna que será moderada pelo professor Flávio Valente. O professor Flávio Valente, por gentileza, assuma os trabalhos. Boa tarde para todas e todos e todes. É um grande prazer ter conosco aqui duas personalidades fantásticas da área do Direito Humano e Alimentação, que têm toda uma história na cabeça deles desde o primeiro momento da descrição e do desenvolvimento do conceito. É com enorme honra que eu introduzo para vocês os dois professores da Noruega, o professor emérito Asbion Eide e a professora Venke Bartheide, que são especialistas no Direito Humano e Alimentação e vêm trabalhando sobre o tema nos últimos 40 anos. Eu gostaria de chamar, então, agora, para falar o nosso colega Asbion Eide, e vou falar inglês para eles poderem entender. Asbion Eide, eu disse que foi um prazer ter vocês aqui, e nós estamos muito feliz de ter vocês e que vocês são, eu sei, são os ícones do trabalho com o Direito do Direito, e que vocês são, mais ou menos, os pioneiros da área. E vocês têm toda a história em sua cabeça. Então, nós vamos escolher seus cérebros hoje e ouvir um pouco sobre o que está acontecendo no Direito ao Alimento e o que aconteceu no Direito ao Alimento. Então, quando você quiser começar, você pode começar. Professor Abion Eide, a palavra está com você. Boa tarde para todas e todos e todes. É um grande prazer ter conosco aqui duas personalidades fantásticas da área do Direito Humano à Alimentação, que têm toda uma história na cabeça deles desde o primeiro momento da descrição e do desenvolvimento do conceito. É com enorme honra que eu introduzo para vocês os dois professores da Noruega, o professor emérito Asbion Eide e a professora Venke Barthayde, que são especialistas no Direito Humano à Alimentação e vem trabalhando sobre o tema nos últimos 40 anos. Eu gostaria de chamar, então, agora, para falar o nosso colega Asbion Eide e eu vou falar em inglês para eles poderem entender. Eu lhes disse que foi um prazer ter vocês aqui. e nós estamos muito feliz de ter vocês com vocês, que vocês são, eu sei, um ícão em trabalho com o direito de comida, e vocês são, mais ou menos, um pioneiro na área. E vocês têm toda a história em sua cabeça. Então, nós vamos escolher os brains hoje e ouvir vocês um pouco sobre o que está acontecendo em o direito de comida e o que aconteceu em o direito de comida. Então, quando você quiser começar, você pode começar. Professor Abravan Eide, a palavra é com você. Para nos convidar a discussão sobre o direito de comida adequada como um direito humana. É verdadeiramente um honra para nós estarmos presentes. Nós especialmente apreciamos que o webinário reflete um novo interesse em o direito de comida e o direito de comida e o direito de comida entre muitos advogados, e especialmente os advogados, os advogados. Você pode, em fato, introduzir um novo era em addressing pobreza, pobreza e malnutrição através do human direito para o direito de comida. As a 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 We are of course pleased that the organisers think you might like to hear something about the first steps to give content to the meaning of the right to adequate food as a human right, of which we both were part. We shall share some of the thinking with you, but before we enter into that, I shall spend a few minutes to put the right to food into the context of the wider system of international human rights law, of which the United Nations is the guardian. How did human rights become part of international law and how did human rights become part of the central values for the United Nations? International human rights started to be included as part of international human rights law during World War II, 1939 to 1945. It happened when the then president of the United States, Franklin Delano Roosevelt, sought to create a global alliance of all independent states with himself as the leader. Roosevelt had, by the way, already sought to be a good neighbor to all Latin American countries and was very popular in Latin America during World War II. But now he sought higher grounds and he is indeed the creator of the United Nations, which is a considerable achievement and making human rights as part of the purposes of the United Nations. On the 6th of January 1941, Roosevelt addressed the U.S. Congress and called for freedoms to be ensured and protected in the future world order. These four freedoms were the following, freedom of faith, freedom of speech, freedom from want and particularly this point, freedom from want, is that on which we will concentrate here. But he also argued in favor of freedom from fear, the latter was to be obtained through worldwide disarmament. The four freedoms were to be realized through the establishment of the United Nations, which was created in 1945. Human rights are laid down already in the U.N. Charter. This is designed in a peace and promotion of economic and social development. Human rights were further negotiated and detailed in the Universal Declaration of Human Rights in 1947 and 1948. Since 1948, many legally binding instruments were further developed and adopted by the United Nations. There is hardly any area which is not covered by the human rights law. The United Nations was later to set up what we call treaty bodies covered by human rights law. The United Nations was later for the purpose of monitoring the implementation of the whole set of human rights. The whole set has now been reorganized and rewritten in more detail in separate legally binding and non-binding instruments. As you can see, the International Covenant on Civil and Political Rights was adopted in 1966 and the monitoring started in 1976. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were similarly adopted in 1966 and the monitoring body was established in 1976. The optional protocol adopted by the UN General Assembly on December 2008 opened for the optional protocol on complaint procedures have been ratified by now 171 states. There are a number of other international binding conventions. But I have given a bit of the background to why the United Nations have treated human rights as one of its fundamental values. Besides the fight for peace, to promote economic and social developments the world over and to ensure humanitarian relief for victims of war and conflict. Most of these values are closely tied in particular to human rights and they ought to be the underlying all efforts to create economic and social developments of all people. None should be left aside outside the work of the United Nations. Among the economic and social rights, the right to adequate food happens to be the very first to undergo a detailed analysis, both from a legal and policy side. And we happen to be part of that process since its inception. So how do we get into this from two entirely different backgrounds? In the 1970s, we were still young academicians concerned with world problems relating to our respective fields. We had both had engagements with the United Nations, either directly or as advisors to the Norwegian government in international fora. But our interests had not yet been overlapping beyond a general level. In 1976 was the year when the two human rights covenants, the covenants on civil and political rights and the covenants on international economic, social and cultural rights entered into force. Meaning that a sufficiently large number of the US had ratified them and therefore have been bound by these conventions. The same year I was asked by the Norwegian Minister of Foreign Affairs to make a study on how states like Norway could act more indirectly in countries where human rights were created. These laws were clearly violated, if necessary, by circumventing governments through direct contact and support for civil society. I responded during the same year with a report called Human Rights in the World Society, Norms, Reality, and the International System of Protection. This study later became a public report, or probably what you would call a green paper, the first of its kind in Norway, and now called the International Protection of Human Rights. My recommendations in the report were first of all focused on how Norway could help by supporting human rights in other countries. During this work, I also wanted to find out how to identify and measure the gap between norms and reality in some selected thematic areas such as income, education, and nutrition. I asked some colleagues and friends to help me in this, including Venke and her internationally focused human rights nutrition colleagues. We triggered their interest in human rights and they prepared background notes I could use in this. Yet there was still a way to go before there was a substantive broader normative framework for what one ought to have a right to when it comes to the right to food. On my side, I was occupied with how one could develop a framework or typology of the obligations of states when they ratify human rights conventions, especially economic and social and cultural rights, among other things, to guide the development efforts. We understood that both the normative content of the right to food as such and typology for state obligations were necessary. And that we needed more people to think about this beyond our own academic groups. Venke was at this time involved in an advisory group of the United Nations University in Tokyo through its program on world hunger. We proposed for the UNU to arrange international workshop or seminar in Norway to explore further the right to food. With support from the UN University, we arranged such a seminar in 1981 called Food as a Human Rat. Inviting legal scholars, developmentalists and experts active in the food and nutrition in the development process. The focus was on needed research as so little had been developed around any of the economic and social cultural rights. Evidence, beyond the very general texts of the legal instruments. My own contribution was, at that event, was to present and discuss precisely such a typology of state obligations to which I shall return. In 1984, we had finally completed a book based on a seminar in Norway published by the United Nations University Press. Then, also another follow-up seminar had been arranged by the Dutch Centre for Human Rights at the University of Utrecht. And that proceeding was called the right to food and was published in parallel the same year with our UN MOOC. Parallel to this, I was myself, from 1981, a member of what was then called the UN Sub-Commission on the Protection and Promotion of Human Rights, also called the Sub-Commission on Human Rights. It functioned as an independent think tank under the Commission on Human Rights. In 2006, the Commission was upgraded to the UN Council for Human Rights. The Sub-Commission, initially 26 expert members, nominated by each of the six UN regions, and I myself was one from the Europe and the North American region. In 1982, I was asked by the Commission on Human Rights to undertake a special study on the right to adequate food and to deliver a first report within two years. I submitted the first report in 1984 and a final report in 1987. Parallel to this, Wencke and the nutrition group had advanced substantially with developing a normative framework for food security at the household level. Parallel as a spin-off of another research project. I took advantage of this, and with my nutrition colleagues, we merged our respective innovations into a matrix, which then included the ingredients of adequate norms for the achievement of other actors should help realize. We will say a little more about this. I will conclude this part of the story with some reflections around state obligations. The primary axiom is that you cannot have a right without somebody having a duty. Human rights require the recognition of a set of corresponding obligations. States have ratified human rights conventions, and they are therefore obligated to implement these conventions. It is the state that ratifies binding human rights conventions, hence the state is the primary duty bearer for its provisions. Others, too, can certainly have duties, but we are for the moment primarily concerned with the primary responsibility of the national or federal state and the nature of their obligations. In a federal state like Brazil, these duties can, of course, vary from state to state, but it is useful to keep certain principles that can characterize them. I proposed that state obligations should fall in at least three categories, the obligation to respect, the obligation to protect, and to fulfill human rights. The obligation to respect requires the state, and thereby all its organs and agencies, to abstain from doing anything that could violate the integrity of the individual or inferences on his or her freedom beyond what is permitted in the human rights system. The obligation to protect requires the state to take the necessary measures to prevent other individuals or groups from violating the integrity, freedom of action, and other human rights of the individual. The obligation to fulfill requires the state to take measures necessary to ensure possibilities for everyone within their jurisdiction to obtain satisfaction of those basic needs which have found expression in the human rights system. The right to work, the right to work, the right to an adequate standard of living, to health, to health care, to education, and so on. The obligation of the right to fulfill can therefore be divided in two dimensions, to facilitate and to provide. Fulfilling the right to provide. Fulfilling the right to food, like other human rights, can be done in several ways. What has often been in focus of attention and a source of some controversy is to equate, fulfill with direct provision, to give people, to give poor people food, or giving them money, by which the right to food, to buy the food. In some regards, this is a necessary response, particularly when certain and unexpected events occur, which destroy the pre-existing sources of food security. Natural and man-made disasters can fall into this category. It is also necessary to directly provide foods or the means for the procurement for persons who, for reasons beyond their control, cannot take care of their own needs due to sickness or disability, or for children whose parents die or disappear, or otherwise no longer can die. And take care of them. To a large extent, however, the obligation to fulfill can be met by adequate facilitation. The organization of social security, to which persons at least, to some extent, can contribute themselves. And which caters for situations of subsequent illnesses, disability or old age. The provision of free educational opportunities is both a direct provision and a step in the facilitation of the ability of the person to care for his, for her or his own self. The situation in future life. While the topology was formulated as a tripartite set of categories, respect, protect and fulfill, it was clear from the very early stage that further precision would be required. And that there would be a continuum from straightforward and well-known models of facilitation that might require modest amounts of direct financial outlays to direct provision, which might or might not cost more in relation to the individual recipient. The better the facilitation, the lesser might be the need for direct provision. The role of the state is therefore double-faced, like the face of God, the Greek God Janus. The state should respect some limitations to its actions, but is obliged also to be active in order to fulfill its human rights by men. By necessity, there must be some tension between these two kinds of requirements. So among the most burning ideological questions is whether the main emphasis should be on the passive state, thus honoring the obligation to respect, or on the active side, the obligation to protect and fulfill. The real question, however, should be the following, how can obligations of the state be made operative in a way that ensures the optimal balance between freedoms and satisfaction? I stop here, and Venki will take over. Thank you. I was just saying that this contribution of Osby and Osby is one of the most important contributions to the field of human rights, establishment of the obligations, and we are all thankful for him for the introduction of this magnificent framework. And now we can continue going on. Yeah, and then, Flavio, I wish to join us, Björn, in thanking you, the organizers, for having invited us. We think it is quite exciting. And I personally try to imagine that I'm physically there in Brazil with you. It would, if it was that were real, it would have been my fourth time, fourth visit to Brazil. I was there twice in connection with meetings in the International Union of Nutritional Sciences in Rio in 1978 and in Brasilia in 2005. In between, in 1998, I was surprisingly invited jointly by Flavio and his then organization Agora, and the Brazilian Association for Nutrition, Abran. In both contexts, I was speaking there too, on the evolving right to food movement, that's 23 years ago, and it was a bit of a different situation, but it was a very optimistic one, I would add that. And anyway, I met a lot of wonderful people, and it was a great experience. Let me now, electronically, pick up from where Asbjorn ended. And as he told, we organized this seminar for the UN University in 1981, where the first thoughts and reflections on the content of the right to food were shared and discussed. This was first of all to promote research because nothing had been written, what we knew, very little at least, at the time around the right to food as laid down in the international human rights law. So it resulted in a book, as Asbjorn said, and I think I'm trying to share my screen here, share screen, share screen. Okay, so this is this book that resulted from our seminar. It came out in 94. And as Asbjorn said, it was actually also that same year, another book that came from the Dutch Center for Human Rights. So these were the only two books that reigned for quite some time. It was first of all to promote research since nothing had really been done. So our book was very much directed to that in a very interdisciplinary manner. Anyway, I will continue and just say, as you heard that Asbjorn was at the time about to complete his... Yeah, I think I will wait a bit with this one. Let me say that this is actually the text of the article of the right to adequate food in the major international covenant on economic, social and cultural rights. As you have heard, I'm not going to read it. But this is what it is. And it's very general and very short. And the way in which this was going to be... I can have a next slide, please. That this was all there was said about what states should do or what they would have the obligations to do. It had very much to do with production and distribution of food in a very technical and technological, scientific way. And all there was on nutrition was to disseminate knowledge. And in the end, as you could imagine, one should please both food importing and food exporting countries to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need. Well, that's a big issue, this on trade, and I'm not going into that at all. But this is all there was described on the right to an adequate standard of living and the right to food. So, then I can take away this for the slide. So, we, at the same time as Asperin was completing this study, or while he was developing this study, we were in the process of constructing a framework for the concept of food security at household level. It didn't exist because people talk more about world and state food security, and the concept of household food security was just beginning to appear around this time. And so, we needed a framework for this in connection with some collaborative research actually in Sri Lanka, with colleagues there. We were about to research the impact of a Norwegian-supported rural irrigation project, and what impact this could have on the nutrition conditions of people affected. Anyway, I'll show this in a minute, but it became also clear that precisely such a framework for household food security might also serve in formulating a normative framework for the right to food, right to adequate food. That also clearly considered the nutrient aspects of household diets. So, shortly before Asperin was to finalize the final version in 1987 of this UN Commission report for the UN Commission, our food security framework had matured enough so that we could merge this with the typology framework that we could merge this into a matrix, which then Asperin, for the first time included in this study, or this was the first time then it was known, and we had several later production publications in scientific journals. But this was the first, and if you could kindly put on the two next slides, Barbara. I'll show you just this here, which is the overview of the food security attributes at household level. There had to be an adequate food supply, and the question of adequacy here was extremely important. We identified nutritionally adequate, that the food had to be safe, and that it should be culturally acceptable. At that time, very few people talked about culturally acceptable food and felt that hungry people, many people felt that hungry people eat what they get, which is, of course, not quite necessarily the case. On the other side, parallel to the adequate food supply, there had to be a stable access to food, to the food supply. People had, household had to have stable access through whatever means they procured their food through work, through income, or by own production. And here we already then we talked about sustainability, ecologically sustainable, and economically and socially sustainable food supply and access. Yes, it took a long time before people really recognized sustainability as part of all this. And I will come back to back in the end, as something has recently happened. We were quite concerned with this. We had a minister of education, a minister of environment, that later became the minister of the prime minister, Gro Harlem Brundtland. You may know her name as director of WHO later. And she actually was asked to lead a commission on sustainability from around this time. So we were quite influenced by this. Could you, could you take the next one slide, please? Here is this matrix where we could juxtapose on the left side, respect, protect, fulfill. Again, could be facilitate or it could be provide and all sorts of intermediates. And then juxtapose these with the components of household food security, as I just showed you. So we started at that time and in Asbjörn's report, it has been filled in. We stopped doing that because we see it much more as a kind of conceptual tools for people who want to think about this and to discuss it, etc. So I have not taken in any that is filled in here. Okay, you can take away the slide, please. Okay, so with that matrix and the various parts of it, we hope that research could start after the UN University seminar and the book and what happened in the Netherlands. And we tried to move the Norwegian Research Council to establish the first research program on the right to food in practice. It was intended to be a collaborative North-South research collaborative program proposed to focus on the rights to work and income on education and the right to food. I must admit that we did not succeed in mobilizing such a program. There were simply too many negative reactions in the consultation rounds, notably from social scientists, social science researchers who rejected completely the idea of having any normative framework to guide independent research. Clearly, we who were driving this right to food, we had to recognize that we were probably ahead of our time and the new ideas were simply premature. We realized we had to wait until there were more attention to economic and social and cultural rights generally from governments and from the civil society around the world, partly because civil society was almost exclusively occupied with the protection of civil and political rights. That's understandable, given that it was in the midst of the Cold War and with all the dictatorships prevailing around the world. This, however, changed when the first international NGO entirely focused on the right to food was born in Germany in 1986, namely Food First Information and Action Network, or FIAN, which established chapters in many countries, including in Brazil, and where your leader of FIAN Brazil today are among the organizers of this seminar, as I have understood, while Flavio spent many years at FIAN headquarters in Germany in the first part of the millennium. FIAN understood from the beginning that it is to work with the right to food, one has to pay equal attention to what's happening at the grassroots and to what happens at the level of the United Nations. There is something with the top down have to meet somewhere. FIAN therefore became soon aware of the recommendations from the first UN study on the right to food, with its emphasis on the three-part understanding of state obligations to facilitate a more nuanced global debate on how states party might orient their own obligations at country level, at least in theory. Thus, FIAN and an NGO that we and international colleagues had established from the early 90s, the World Alliance for Nutrition and Human Rights, became close allies. FIAN also joined forces with the third NGO that had strong interest in the right to food, the International Jacques Maritain Institute, based in Rome. We three NGOs came to work together in the side preparations and the intensive lobbying for the big event coming up in the 90s, the World Food Summit to be held in Rome in October 1996. The Jacques Maritain Institute had links to Latin American human rights lawyers who somehow moved the president of Venezuela to organize a pre-conference in Venezuela in July that year, 1996. This was to, the purpose for this was to discuss how one could take the right to food to the World Food Summit and how. Among the options discussed in Venezuela, FIAN came up with the idea of an international code of conduct on the human right to adequate food, while Asbjørn, while Asbjørn proposed a possible additional protocol on the right to food to the covenant on economic, social and cultural rights. Now, the consensus became to stick to the idea of a code of conduct. But the idea of a code of conduct did not make it at the 1996 summit. Several countries led by the United States felt this as a threat, although a code of conduct is, of course, not a binding instrument in any case. Also, through close and positive contact with the Norwegian government, we in Norway came also to have a not insignificant influence of the final formulation concerning the right to food at the World Food Summit, where Norway spearheaded one major final objective, actually together with Switzerland, as I remember, which would be, and it says, I will read it very fast, to clarify the content, to clarify the content of the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger, as stated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other relevant international and regional instruments, and to give particular attention to implementation and full and progressive realization of this right as a means of achieving food security for all. There were also other things, but this was absolutely the essence. And please note that the request was now for a clarification of the concept, not for adopting any instrument or guidelines yet. This formulation was almost a direct call on interested civil society, academia, some governments and UN organizations showing interest to continue the work to refine the framework for the right to food, and thereby also assist in formulating the official UN reply to the call from the World Food Summit from the High Commissioner for Human Rights as the primary addressee of that call. Several meetings followed in the years to follow. Already in May 1997, Fian arranged a meeting of civil society in Geneva to work further on the road of the code of conduct text and get the broad support from the worldwide civil society to be used in the response from the UN. And in parenthesis, in parenthesis, I should tell that this was the first time some of us met Flavio, and this we could build up a very solid relationship that has lasted safely up till now and will continue, I hope, and not least when Flavio moved to Europe to work with Fian International in the New Millennium. So, it was good from many points of view. A revised version of the International Code of Conduct was widely distributed in the civil society world that year, and by September 1997, there were about 800 signatures from civil society and NGOs organizations all over the world. In addition, two experts were held in the UN who had signed the world. In addition, two expert meetings were held in Geneva by the UN High Commissioner for Human Rights, as I said, as the direct addressee who had to reply to the call, and one in Bonn hosted by the government of Germany, who showed great interest in promoting the rights. The spirit of the UN High Commissioner for Human Rights and the UN High Commissioner for Human Rights and the UN High Commissioner for Human Rights. The UN Committee on Economic and Cultural Rights, the Treaty Body for the Covenant, published a general comment on the right to adequate food, the 12th in a series of such comments on specific rights, and therefore called GC 12. It presented the understanding that the committee would use and recommend in the monitoring and supervision on the realisation of the right to adequate food, especially, of course, at country level. GC 12 is still recognised at the most authoritative interpretation of the right to adequate food, and it made a model for three subsequent general comments on health, education, and on water. GC 12 is still recognised at the right to adequate food. GC 12, as is the normative framework of the right itself, with its emphasis on the importance of the adequacy of food, and GC 12 also addressed international obligations. GC 12 This was the situation when we entered the millennium with a lot of hope for the right to food. GC 12 Incidentally, I should dare to mention that I was invited by FAO to spend two months in Rome under the partnership programme at the two last months of the former millennium, old millennium, the partnership programme with external universities, it should be. GC 12 And my job, the invitation was that I should write an internal report visualising the role of FAO in the organisation in its work with the right to food. GC 12 I can tell you it was a quite difficult task, since very few in the organisation knew what the right to food was at all. GC 12 Probably mostly those who invited me. GC 12 My report was circulated in the house. GC 12 It's not official. GC 12 But since my idea for the internal training of staff was rejected already before I started, GC 12 Little happened the first two years. GC 12 However, the legal counsel in FAO and members of his staff in the legal division were part of several encounters GC 12 That I have mentioned in this interim before the general comment came. GC 12 And they similarly entered in the first years of the millennium several meetings that we were also with support from the Norwegian government able to organise. GC 12 And they were to play in the legal division, they were to play an important role in the next big UN event under planning, GC 12 A follow up of the 1996 World Food Summit five years later, or actually in 2002, again in Rome, hosted by FAO. GC 12 Here, the member states took note of the general comment number 12, GC 12 But wanted, in addition, a set of guidelines on how to realise the right to food in practice. GC 12 Such guidelines would be voluntary, a misnomer grammatically if you ask me. GC 12 But this voluntary was very important for some states so that there should be nothing binding about it. GC 12 And this was to be developed in an intergovernmental working group over a period of two years. GC 12 The negotiations started in early 2003 and were concluded in October 2004, following eight months of intense hot political debates. GC 12 Representation of civil society was allowed in the working group as observers. GC 12 And since there was hardly any other NGO at the time that worked with the right to food directly in the field and also observed the UN, GC 12 FIAN came to be respected one voice for all civil society organisations. GC 12 And FIAN managed to influence substantially, and so did a few governments, especially of Norway and Switzerland. GC 12 We were both outside the EU, and we could say what we wanted, or these state, these governments could say what they wanted. GC 12 Norway had included in its delegation our close collaborator, Professor Arne Åsaug, who had been heavily involved in our new elections. GC 12 Norway and the normative developments and the matrix. GC 13 Unfortunately, he has now left us and the important work on the right to food as he passed away in June last year. GC 12 Both he and Faustaf have published their respective experiences from this long process until the voluntary guidelines on the human right to adequate food, GC 13 In the context of national food security, was finalised and endorsed by the FAO Council in October 2004. GC 13 FAO's further role in following up the guidelines soon became clear. GC 13 The process had been ably serviced by members of the FAO Secretariat, which after some time was constituted as a right to food unit in FAO. GC 13 Over the rest of the first decade of the millennium, this unit produced a remarkable set of material, including tools for how to translate the guidelines into practical tools, which remains highly valuable and has also been supplemented with new stuff recently. GC 13 I now would like you to just put on the last slide I want to show, please. GC 13 This is actually a relatively new publication from FAO and it is FAO itself tells about its work on the right to food. GC 13 I have chosen just to show you this. GC 13 You can find it at FAO.org slash right to food. GC 13 And you can read everything about it there and you find this one that summarises what they did and which I find very, very remarkable and to be to be really appraised recommended also for future course. GC 13 Well, I would say then you can take away the slide please. GC 13 Okay, the right to food unit that really flourished during the first decade of the millennium. GC 13 But did get some some weaker position in the next decade when a lot of external funding from the unit came to an end. GC 13 And it now has been reduced to a still very content component but what smaller team right to food team is it now. GC 13 Unfortunately, FAO has not find it a priority yet to fund this work. GC 13 We are their work program and budget which must be regretted. GC 13 And I hope some country will take it up as a political issues on the in the political organs of FAO. GC 13 I should say that I have to shorten because I think this is getting too long now. GC 13 And I would say that there has been also beside all this quite some academic activity in in writing about the right to food and and I know that a number of initiatives from civil society and grassroots organizations to bring human rights principles into their projects. GC 13 But I would also like to draw attention to another UN entity formerly a technical committee on World Food Security of FAO. GC 13 But in 2009 and following pressure from different from several states was reform into a UN committee on World Food Security shortened was CFS in English. GC 13 It was democratically organized with strong representative platforms or mechanisms for both civil society and business associations. GC 13 The main thing for us here is that CFS was established with a clear human rights value base or meant to have a value base in human rights. GC 13 And it has produced several studies reflecting this examples include voluntary guidelines on responsible governance of tenure in land forests and fishery and the declaration of the rights of peasants and other rural workers. GC 13 And of course, we must not forget the declaration of rights of indigenous peoples. GC 13 Recent developments, however, in this alliance of many, many states and interested UN organizations and civil society and business, which has worked quite democratically for 10 years, and somehow recent developments have shown that many dominant members seem to have forgotten this value base. GC 13 And this is exemplified by the two latest events of interest in for the right to food and related rights that I shall conclude with. GC 13 One is the development of a set of new voluntary guidelines for food systems and nutrition worked out by interested member states over almost three years and endorsed in February this year. GC 13 From a human rights point of view, the guidelines is not a success and nothing to recommend for those who are interested in human rights. GC 13 Well, you can recommend it so that they can see how you should not do things and almost ignore human rights as was supposed to be the base. GC 13 And there is no secret that the resistance from dominant member states is led by the United States. GC 13 We hope that it would change with Biden, but of course, in February, it was very early. GC 13 We don't know whether things will be better now. GC 13 It may be. GC 13 But in parallel to the finalization of these guidelines that you can find on the internet, the planning for the UN Food Systems Summit in September this year was going ahead. GC 13 The whole initiative was by the Secretary General of the UN himself, Antonio Guterres. GC 13 Civil Society and some countries did what they could to ensure that human rights were established in the fundamental value base of the Food Systems Summit. GC 13 And so did the current and former UN special rapporteurs on the right to food. GC 13 The present one you may already know about Mikhail Fakhri. GC 13 They were very, very, very critical about how the whole thing had come about and how human rights had been more or less suppressed. GC 13 There were some signs and there is something in the end compendium that you may have a look at. GC 13 And also Fakhri's critique is there, which is very interesting. GC 13 In any case, one must say that the handling of the Food Systems Summit, UN Food Systems Summit of human rights and the right to food left much to be desired. GC 13 I would say that it is therefore more important than ever that new and innovative initiatives like that from your Ministerio Público GC 13 And the University of Pernambuco and the University of Pernambuco in providing training for public prosecutors that this will be carried out. GC 13 I strongly believe that your example with and for a coming course on the right to output food and nutrition as human rights will get wide attention. GC 13 And that it will be attention beyond Brazil so that other can learn from it. GC 13 We find it extremely interesting as we ourselves have been involved in training master and doctoral students in nutrition over a 20 year period in the legal parts of rights based approaches to hunger and malnutrition. GC 13 So it is wonderful that here you will address hunger and malnutrition from the position of public prosecutors and with the aim to preserve justice in society to improve lives and the right of all people to adequate food and nutrition. GC 13 I congratulate you and thank you very much. GC 14... GC 14 And the way of saying that Dr. GC 15... 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 learning how to speak about your efforts to be able to be able to be able to be able to move on the goal of the world, na luta institucional para debelar ou, ao menos, paliar a fome que, lamentavelmente, assola o nosso país, em especial no nosso território. Então, agradeço aos professores, agradeço imensamente ao professor Flávio Valente e a todos e todas e todas que puderam acompanhar o webinário. Sigamos firmes na luta, na realização do direito humano à alimentação adequada para todos, todas e todos. Muito obrigado. Olá, saúdo a todas, todos e todos que nos assistem aqui hoje, nesse momento de enorme aprendizado. Eu me chamo Maísa, sou promotora de justiça da Cidadania Olinda, atuo nas áreas da defesa da saúde, do consumidor e sou também integrante do Núcleo de Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada do Ministério Público de Pernambuco. E vejo que esse é um momento de reafirmação de direitos e, ao mesmo tempo, de ter esse resgate histórico como uma representação da luta incessante que é a defesa dos direitos humanos. Nós estamos, hoje é dia internacional dos direitos humanos, né? Já temos aí 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu faço parte também do grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo do Ministério Público de Pernambuco, que está prestes a completar 20 anos. Então, são lutas que vêm de longe e as quais se somam hoje a luta pelo direito humano à alimentação e nutrição adequada, né? Representada pelo Núcleo Dana, que leva o nome de Josué de Castro, no âmbito do Ministério Público de Pernambuco. Então, mais uma vez, ressalto aqui a minha alegria e satisfação de estar aqui presente hoje nessa riquíssima discussão que, de fato, representa a nossa sede por aprender e por saber cada vez mais e transformar todo esse aprendizado em ação, né? Na construção das políticas públicas que vão levar à erradicação da fome no mundo, porque é possível, né? Já está mais do que provado que é possível. Então, com essas palavras, eu abro aqui a palestra chamada Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, Conceito, Lacunas, Avanços e Retrocessos, em que teremos a honra de ouvir o professor doutor Flávio Luiz Chieck Valente. Vou fazer uma breve leitura de seu currículo. Ele é médico pela USP, mestre em saúde pública pela Harvard School of Public Health, né? A escola de Harvard de saúde pública. Pesquisador associado do Departamento de Nutrição da UFPE, docente associado do Departamento de Nutrição e Estudos da Alimentação, Universidade de Siracusa, Nova Iorque, Estados Unidos, da América, Fellow de Pesquisa Honorário, Centro de Resiliência, Água e Agroecologia da Universidade de Coventry, no Reino Unido, diretor técnico do Centro de Terapia Olística Arco-Íris e secretário-geral da FIAN Internacional de 2007 a 2015. Professor Flávio Valente, é uma honra recebê-lo aqui neste evento e passo a palavra ao senhor para que possamos, mais uma vez, receber esses aprendizados, né? ouvir a sua tão valorosa fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Maísa. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço ao professor Silvio e ao Wester por ter colaborado tanto nessa organização, com a Daniela também, o pessoal todo da escola que ajudou a gente a conseguir realizar esse esforço, que eu acho que é um esforço realmente inovador. Foi uma honra ter tido conosco os nossos professores, a Asbion e a Wenker, que são verdadeiros ícones que nós temos internacionalmente. Eles trazem a história do direito humano à alimentação na mão. Foram eles que facilitaram, coordenaram, organizaram e ajudaram todos nós a aprender juntos. Eu acho que foi um aprendizado enorme que nós tivemos a oportunidade de ouvir agora. é uma pérola do conhecimento dos direitos humanos. Eu vou tentar complementar algumas coisas, me sinto até com um pouco, a pouco à vontade de complementar a fala deles, porque realmente eles são fantásticos. Mas eu vou fazer algumas traduções, porque existem algumas questões com relação a conceitos que são muito específicos, né? E precisam ser clareados, e eu vou tentar fazer alguns esclarecimentos nesse sentido. Eu decidiria que colocassem a apresentação de slides, nossa. Obrigado. Podia passar o primeiro? Pode ir ao próximo. Como a Venk falou na apresentação dela, o conteúdo normativo do direito humano à alimentação está expressado no comentário geral número 12. E aí está expressado dessa forma, especificamente, eu vou ler, porque eu acho que é fundamental que a gente tenha claro o conteúdo do direito. O direito à alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em companhia de outros, tem acesso físico e econômico ininterruptamente à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção. O direito à alimentação adequada não deverá, portanto, ser interpretado em um sentido estrito ou restritivo, que o equaciona em termos de um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes específicos. Eu acho importante a gente dizer aqui que o Brasil teve um papel importante na definição nesse parágrafo, especificamente. O direito à alimentação adequada deverá ser resolvido de maneira progressiva. No entanto, os Estados têm a obrigação precípua de implementar as ações necessárias para mitigar e aliviar a fome, como estipulado no parágrafo 2 do artigo 11, mesmo em épocas de desastres naturais ou não. Ou seja, o direito humano à alimentação, apesar de ser progressivo, como todos os direitos econômicos, sociais e culturais, ele é um direito vinculante no que tange o direito humano a estar livre da fome. E aí não há desculpa. O Estado precisa encontrar mecanismos para garantir que as pessoas tenham acesso ou ao alimento diretamente ou aos recursos para fazê-lo, até que eles possam fazer por conta própria. Isso é o mínimo que o Estado tem que fazer, e mesmo que tenha que pedir auxílio internacional para fazer isso. O próximo. Próximo slide, por favor. Isso. É importante a gente ter noção do que significa a fome para as pessoas que estão em fase de crescimento. Essa tabelinha é pequenininha, está difícil de ler, mas aí o que diz é o seguinte, que uma criança, quando ela está no útero da mãe, ela já começa, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, nesse momento, ela já está sofrendo as consequências da desnutrição materna. Caso a mãe seja mal alimentada, a criança cresce, ela acaba ficando com baixo peso, e com baixo peso, ela acaba nascendo com baixo peso, ou não nascendo, ela pode morrer prematuramente em intraútero com um aborto, ou uma criança que nasceu com baixo peso e morre logo depois de nascer. E as crianças que têm baixo peso durante a gravidez, elas têm uma mortalidade muito mais alta do que as crianças que não são desnutridas. e elas vão ter problemas de imunidade, problemas de baixa resistência a doenças, elas podem morrer de infecções respiratórias, infecções diarreicas, ou qualquer outro tipo de doença, muito mais facilmente, sarampo, por exemplo. O sarampo não mata normalmente crianças bem-nutridas, mas mata crianças mal-nutridas. Então, essas crianças, elas vão ter dificuldade de aprendizagem, elas vão ter dificuldades afetivas, emotivas, e vão ter dificuldade de se relacionar socialmente com outras. Elas têm dificuldade de aprendizagem, porque elas têm baixo interesse pelo ambiente. Elas ficam com a flor, especialmente quando elas estão com a fome do dia, ou seja, quando elas não comeram no dia que elas foram para a escola, elas não prestam atenção, elas não conseguem aprender, elas não conseguem se relacionar com o mundo que vive a flor dela. Ela fica com um mundo pequeno, ela vai cada vez ficando menor, fisicamente também. Elas têm um atraso de crescimento, e crianças com atraso de crescimento têm muito mais chances de morrer também durante a idade de 1 a 5 anos. Além disso, elas têm uma dificuldade também de aprender... Durante o desenvolvimento da adolescência, elas podem ter o atraso de menarca, elas podem ter vários anos de atraso, elas podem ter a menarca, ou seja, a primeira menstruação, muito mais tarde, o que faz com que elas sejam mais imaturas sexualmente e ginecologicamente. Isso pode gerar uma adolescente que pode ficar grávida logo na primeira menstruação, o que significa que ela não está preparada ginecologicamente para dar à luz, e ela pode ter um risco de morte muito maior do materno, durante a gravidez. E as crianças que nascem dessas mães vão ser crianças que já provavelmente vão ser também desnutridas. Isso é o que a gente chama de... de interger... de transmissão de pobreza intergeracional, transmissão de desnutrição intergeracional. As crianças, elas podem sofrer consequências da desnutrição da avó, da mãe, de geração a transgeração. E essas mães, elas vão ter problemas de alimentar suas crianças, de amamentar suas crianças, e vão ter muito mais também complicações de outros tipos entre as gravidezes. E essas mães vão ficar mais velhas e vão ficar avós, que também são desnutridas, que têm muito menos energia e podem ajudar muito menos na casa, e podem colaborar com a mãe para cuidar das crianças. Ou seja, é uma tragédia que se encadeia, uma atrás da outra, causando uma situação de fome constante nas famílias mais pobres. Para complicar mais ainda, as crianças que são desnutridas, especialmente na infância precoce, elas desenvolvem uma síndrome metabólica, que a síndrome metabólica significa o seguinte, se elas, quando elas ficarem mais velhinhas, elas conseguirem comer normalmente, elas vão tender a desenvolver obesidade, desenvolver sobrepeso e obesidade, desenvolver todas as doenças características associadas a doenças de obesidade e da doenças crônico-degenerativas, como diabetes, hipertensão, hiperipidemias e mesmo até algumas formas de câncer e de doenças inflamatórias. Ou seja, nós estamos falando que a alimentação, ela tem um impacto sobre a vida das pessoas, a vida inteira das pessoas, não é só num momento. e ela pode ter impacto, inclusive, de geração para geração. Então, quando a gente fala de uma situação grave, como uma situação de parada de distribuição de alimentos durante a alimentação escolar, por exemplo, como aconteceu durante a pandemia. Durante a pandemia, grande parte dos governos municipais e governos estaduais reduziram a distribuição de alimentos a somente as crianças que estavam no cadastro único, não cumprindo com o direito humano à alimentação que está na Constituição, que diz que todas as crianças que estão na escola têm direito a uma alimentação escolar. Isso tem um efeito permanente sobre essas crianças. Não há como reparar nessa violação de direitos. Isso é um absurdo. Atitudes tomadas, como, por exemplo, atitudes do Supremo Tribunal Federal, que vem de causa aos Estados para não distribuir alimento para todas as crianças. Ou seja, o próprio CSTF violou o direito humano à alimentação das crianças escolares. E isso a gente tem que entender que violações desse tipo não têm reparação. Você não consegue reparar, mesmo que você tente reparar o mais rápido possível, o impacto da falta de alimento sobre a criança, ele pode ser permanente e não há como recuperar alimentando mais tardiamente ou dando mais comida em outro momento. Para o próximo slide. Então, dizendo isso, eu tenho trabalhado com o conceito que alimentação é nós transformarmos natureza em natureza humana. Ou seja, transformar a natureza em gente. E para você transformar a natureza em gente, você precisa transformar a natureza saudável em gente saudável. Se a natureza não está saudável, se a natureza está contaminada, se a natureza está cheia de veneno, cheia de hormônios, cheia de antibióticos, ela não pode alimentar essas crianças e essas pessoas de maneira saudável. Se o alimento que nós estamos comendo é um alimento ultraprocessado, que na realidade é muito mais produtos químicos do que um alimento, ele também não pode causar saúde. Então, eu diria que dentro desse conceito, dentro do conceito de direitos humanos, a fome e a miséria são a negação da nossa humanidade individual e coletiva. Porque no momento que eu sei que alguém da minha família está passando fome, ou alguém que é meu irmão, irmão e irmã brasileiros e brasileiras estão passando fome, eu me sinto passando fome, eu me sinto violado nos meus direitos. Nós temos que desenvolver esse conceito de que o direito não é um direito individual, é um direito coletivo e disperso. Quando uma pessoa está passando fome em uma sociedade, significa que essa sociedade não está cumprindo com o seu dever de sociedade, de garantir que as pessoas possam comer e se alimentarem de maneira adequada. Elas são, ou seja, a fome e a miséria são a desumanização não só daquele que é negado o acesso à alimentação, à vida e à cidadania, mas também da sociedade que não lhe garante tais direitos. Onde há crianças desnutridas, há famílias famintas ou mal alimentadas sem autonomia para gerir a sua própria existência. Elas não têm como garantir a sua própria iniciativa para tentar conseguir superar. É uma situação muito difícil. Nós não devemos aceitar que a garantia do direito humano à alimentação e nutrição sejam condicionadas a condições políticas e econômicas ideais. Especialmente porque esse é um direito humano, constitucional e fundamental, é o próprio direito à vida. E como nós dissemos no início, não há justificativa. Nenhum Estado tem o direito de denegar que os seus cidadãos não tenham acesso à alimentação. Eles têm que ter a obrigação de garantir esse direito. Isso é uma obrigação internacional que está na nossa Constituição e qualquer governo que não está cumprindo isso está violando esse direito, que é um direito ao direito à vida e, portanto, está violando o direito à própria vida. Próximo. Eu não vou falar muito sobre isso, porque a Vank falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar que houve muitos avanços normativos internacionais importantes em 1996 a Cúpula Mundial da Alimentação, em 1999 o comentário geral número 12 sobre o direito humano à alimentação, em 2000 a designação do relator especial da ONU para o direito humano à alimentação adequada, o advogado Jean Ziegler, que depois foi substituído pelo Olivier de Schutter e depois agora está falando o Miguel Fracker. Em 2002, a Cúpula Mundial da Alimentação da FAO, dos cinco anos depois, definiu que haveria essa clarificação dos direitos da alimentação em uma forma de grupo intercomendamental sobre as diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar e nacional. Ou seja, um grupo de trabalho de governo internos com a participação da sociedade civil foi criado em 2002 para elaborar as diretrizes voluntárias, que foram elaboradas em 2004. As diretrizes voluntárias são um manancial de informações fundamental para o núcleo do Ministério Público. Elas têm orientações de como o direito humano à alimentação pode ser implementado por meio de políticas públicas, por meio de diretrizes, por meio de monitoramento, por meio de uma série de mecanismos de exigibilidade. para o próximo. Em 2005, os países iniciaram o processo de discussão e formulação de leis nacionais que definiam a realização progressiva do direito humano à alimentação. Em 2012, foram aprovadas as diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra e recursos pesqueiros e florestais da FAO, que garantem o direito dos plenos produtores que estão na terra a continuar produzindo na terra que é a pública. E porque eles são responsáveis por grande parte da alimentação que é distribuída para as pessoas que são mais pobres no mundo. como nós sabemos no Brasil, a alimentação da grande parte da população é feita pela produção da agricultura familiar e não pela produção do agronegócio. O agronegócio produz alimentos para gado e alimentos para a indústria e alimentos para a exportação. A alimentação da população brasileira que realmente come o alimento é produzida pela agricultura familiar. e ela deve ter sido priorizada e não abandonada como está sendo abandonada no momento atual. Próximo. Avanços normativos e políticos também tivemos em âmbito nacional. Em 2003, foi reinstituído o Conselho Nacional, que havia sido extinto em 1994 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, ele foi reinstituído, o Conselho Nacional. Em 2006, houve a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lousan, que instituiu o Sistema Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o responsabilizou pela garantia de garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E aí, em paralelo a isso, foi instituída a política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com o monitoramento da implementação com a participação ativa da sociedade civil por meio das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e dos Conselhos Estaduais e Municipais. Nos anos de 2003 a 2014, foram instituídos conselhos em todos os estados e no Distrito Federal, em uma grande parcela dos municípios também, foram instituídos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, responsáveis pelo monitoramento da política pública de segurança alimentar. Próximo. Em 2008, foi elaborado o Guia Alimentar Brasileiro, que é um dos guias mais reconhecidos no mundo inteiro como um guia adequado para uma alimentação que se chama comida de verdade. Em 2010, houve a Emenda Constitucional 64, que incorpora o direito à alimentação ao artigo 6º da Constituição, transformando o direito humano à alimentação e um direito fundamental e constitucional. De 2003 a 2014, a implementação da Política Nacional de SAM e a Estratégia de Combate à Fome, com Fome Zero, promoveu uma redução significativa da fome e segurança alimentar e nutricional, de 9,5% para 4,5% a fome e a insegurança alimentar de 21,5% para 10,3%. Em 2014, o Brasil deixa o mapa da fome seguindo os critérios da ONU. A partir de 2014, no entanto, 2015, especialmente 2016, nós temos um problema seríssimo acontecendo no país. O próximo. Antes de falar sobre esse problema, vamos falar sobre as lacunas. Apesar dos grandes avanços de 2013, de 2003 a 2014, houve lacunas. E é importante a gente ressaltar que essas lacunas colaboraram para que os problemas, o retrocesso fossem mais profundos. O próximo. Uma das lacunas foi que não houve um apoderamento suficiente por parte dos titulares de direitos, especialmente pelos grupos sociais mais vulneráveis, dos instrumentos disponíveis para exigir a realização dos direitos. Para isso, é fundamental que eles saibam que são esses direitos e como podem exigi-los. infelizmente, não há informações suficientes dirigidas ao povo, às pessoas, aos sistemas locais que digam como elas podem cobrar os direitos e que tipo de direitos elas têm. Muitas vezes, elas não são informadas do direito que elas têm. A segunda, faltou a criação e fortalecimento e implementação efetiva de rotinas e instrumentos públicos para a cobrança de direitos. Em primeiro lugar, no âmbito administrativo, começando no nível local e municipal, esses instrumentos e rotinas devem ser de acesso público, amplamente divulgados, facilmente utilizáveis, estar utilizados, estar localizados no mais próximo das comunidades. E o último ponto, o fortalecimento das instituições existentes para a defesa dos direitos humanos, além da necessidade de pressionar para a criação de novos instrumentos e instituições de defesa e desigibilidade dos direitos humanos, também em todos os níveis. nós temos observado que a defensoria pública tem tido dificuldade de defender os direitos porque ela tem sido questionada na sua capacidade de representar os direitos difusos e direitos humanos das forças da sociedade. Nós precisamos fortalecer o papel da defensoria pública para garantir que ela possa cumprir o seu papel. Próximo. a capacitação dos gestores e servidores públicos acerca das obrigações que lhes cabem enquanto agentes de Estado frente à realização dos direitos humanos. As pessoas que trabalham no Estado, seja no município, seja no Estado, seja no governo federal, têm que saber qual é a obrigação que elas têm na realização do direito humano à alimentação. Se elas não sabem essa obrigação, elas não podem cumprir as suas obrigações. E ela tem que estar bem também, nós temos também que saber a responsabilidade dos demais atores para a realização desses direitos. E nós temos que avançar na utilização dos meios judiciais para a realização dos DESC, criando-se uma cultura jurídica favorável aos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, inclusive com fundamento e referência de outros países. Infelizmente, nós não temos ainda no país uma cultura de direitos econômicos, sociais e culturais. Existe uma falta de jurisprudência, uma falta de iniciativa nesse sentido e nós estamos precisando aprofundar essas iniciativas para garantir que isso se torne uma realidade para o povo brasileiro. Próximo. Esses retrocessos, não, essas lacunas foram visibilizadas mais ainda pelo retrocesso. O retrocesso, posso passar o próximo slide? e aí eu vou falar um pouco sobre, antes de falar sobre o retrocesso, eu vou falar sobre o que é a exigibilidade, que é uma palavra que é pouco usada no país ainda, infelizmente. No âmbito da legislação de direitos humanos, as obrigações são sempre, em última instância, do Estado, por serem o responsável pelo exercício dos poderes executivos, legislativos e judiciários, incluindo a aplicação e utilização dos recursos públicos. Desta forma, cabe aos Estados obedecerem a legislação sobre os direitos humanos, garantindo o respeito, a proteção, a promoção e o provimento do direito humano à alimentação adequada. Próximo. Nos termos dos artigos 2 e 11 do PIDESC, as obrigações do Estado no que concerne o direito humano à alimentação adequada são as seguintes. Primeira, a obrigação de adotar medidas com o máximo de recursos disponíveis para realizar progressivamente o direito humano na alimentação adequada. O Estado é obrigado a ter um plano para realizar progressivamente, cumprir esse plano e monitorar esse plano. E ele também tem a obrigação de adotar medidas necessárias para segurar o direito fundamental de todos a estar livre da fome. Esse é vinculante e obrigatório e imediato. Um outro obrigatório e imediato é a obrigação de não discriminação. Nesse ponto, o país continua sendo uma tragédia. Nós continuamos tendo um problema de uma discriminação estrutural contra negros, contra indígenas, contra gays, contra pessoas de vários tipos, que são pessoas que vivem na rua, encarcerados e coisas desse tipo. E outro, e a última, seria a obrigação de cooperar internacionalmente. O país tem que cooperar internacionalmente para garantir a garantia dos direitos humanos nacionalmente. O próximo. Voltando às obrigações que foram distribuídas, foram faladas sobre o Peloasme hoje. Eu queria ressaltar que houve alguns probleminhas na tradução. Eu gostaria de tentar esclarecer um pouco isso daí. As obrigações que nós temos de acordo com a proposta do Asme são a de respeitar. A obrigação de respeitar é uma obrigação negativa, no sentido de que o Estado não pode adotar qualquer medidas que possam resultar na privação da capacidade de indivíduos ou de grupos de prover sua própria alimentação. Ou seja, o Estado não pode gerar legislação que corte salários, que diminua os benefícios sem colocar no lugar coisas que possam reparar esses cortes. A segunda é uma obrigação de proteger. Essa é uma obrigação positiva. O Estado deve impedir que terceiros indivíduos, grupos, empresas ou outras entidades interfiram na realização ou atuem no sentido de violação do direito humano à alimentação adequada de pessoas ou grupos colaboracionais. Por exemplo, grilagem de terras, grupos empresariais que tomam terras públicas que estão em posse de poceiros, legal, posse legal de poceiros, ou tentam tirá-los da terra, ou tentam tirar os índios da terra, os quilombolas de suas terras, estão violando o direito à alimentação com a conivência do Estado que não está protegendo. A próxima. E aí, por fim, vem a obrigação de garantir, que também pode ser chamada de obrigação de... Essa obrigação é difícil de traduzir para o português, porque, na realidade, no inglês, ela é fulfill, que é cumprir, que seria a obrigação de cumprir com o direito, de garantir o direito. E ela tem três componentes. Um é promoção, um é facilitação e o outro é o provimento. A promoção é que o Estado deve criar condições que possibilitam as pessoas a garantir o seu direito humano à alimentação adequada. Ou seja, que elas possam criar políticas, como políticas públicas de agricultura familiar, políticas públicas de alimentação escolar, políticas públicas de garantia da qualidade do alimento e assim por diante. Facilitar. O Estado deve apoiar e aportar mecanismos e condições para que os titulares possam desfrutar destes. O que eles têm que usar? Nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dos mecanismos de... Ele deve apoiar a criação do Ministério Público, a criação da... Meu Deus, sumiu a palavra. Da defensoria pública. Criar mecanismos como conselhos, apoiar conselhos populares do CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, os conselhos e tudo mais, que possam ajudar as pessoas a garantir seus direitos. E prover. O Estado deve prover alimentos ou recursos diretamente a indivíduos ou grupos incapazes de obter os contas próprias até que alcancem condições de fazê-lo. Isso é um passo fundamental. Pessoas que não estão em condições de se alimentar têm que ter o apoio do governo para se alimentar ou ter condições de ter recursos para comprar seus alimentos. Isso são pessoas que estão institucionalizadas, pessoas que estão na pobreza absoluta, pessoas que estão em situações de emergência por causa de acidentes naturais causados pelo ser humano como a própria exploração e assim por diante. Então é importantíssimo lembrar que são essas três categorias então, respeitar, proteger e garantir. E dentro do garantir os três, promover, facilitar e prover. Essas são as grandes categorias do direito humano à alimentação. Próximo. a exigibilidade dos direitos é um ato das pessoas cobrarem um direito que não foi cumprido. E o Estado tem a obrigação de garantir condições para que a pessoa possa fazer isso de maneira mais rápida possível e que o provimento seja aceito de maneira a poder reparar a violação de maneira mais rápida possível, de maneira adequada. Porque se não há uma... Se demora seis meses, um ano, para garantir, por exemplo, que as pessoas tenham alimento, não adianta nada depois para algumas pessoas que já podem ter morrido. E mesmo para as crianças que forem alimentadas depois desse tempo, pode ser que a reparação não seja adequada. Então, é fundamental que o Estado, tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, abra um espaço para que as pessoas possam cobrar esses seus direitos junto a essas instituições. Próximo. A exigibilidade é a possibilidade de exigir o respeito à proteção, à promissão e o promivimento de direitos perante os órgãos públicos competentes. Sejam eles administrativos, políticos ou jurisdicionais, para prevenir as violações a esses direitos ou repará-las. Além disso, no conceito de exigibilidade está incluído, além do direito de reclamar, o direito de ter uma resposta em ação em tempo oportuno para a reparação de violação por parte do poder público. Agora, a minha pergunta fica como é que fica a situação que eu citei, por exemplo, da merenda escolar, onde a Defensoria Pública dos Rio de Janeiro, junto com os movimentos sociais, conseguiram uma decisão do judiciário do Rio de Janeiro favorável à expansão da distribuição de alimentos para todas as crianças em idade escolar do Estado. e o Estado entrou como recurso junto ao STF e o STF garantiu uma liminar, garantindo o direito do Estado não distribuir alimentos. Ou seja, o STF garantiu o direito do Estado violar o direito à alimentação das crianças. O que nós podemos fazer para reparar essa violação? Isso é o que nós precisamos discutir na sociedade com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Defensoria, para ver se a gente consegue encontrar um caminho para que haja uma conversa única e para que haja uma colaboração de todos os organismos governamentais para garantir um combate à fome efetivo. Próximo. E eu acho que é importante a gente lembrar que a exigibilidade significa muito mais do que cobrar a realização de direito perante os tribunais de justiça. A promoção de justiça não se constitui em obrigação apenas do Poder Judiciário. Ela é obrigação do Estado e sobretudo do Poder Executivo por meio da implantação de políticas e programas públicos e prestação de serviços públicos garantidores de direito. Agora, se o Congresso corta o dinheiro para direitos, como foi, por exemplo, com a PEC 95, que cortou o dinheiro para usar para garantir os direitos de saúde e educação, como é que fica a possibilidade do Estado poder fazer isso? A quem nós vamos recorrer? Se o Executivo está violando, se o próprio Legislativo está violando e se o Judiciário está violando. Aonde que o povo pode recorrer? Essa é a pergunta que nós temos a obrigação de dar resposta. Próximo. Isso eu vou passar para a próxima, porque eu já falei sobre isso. Os mecanismos de desigibilidade podem ser, como eu disse, administrativos, políticos, quase judiciais ou judiciais. E o Ministério Público tem um papel fundamental especialmente no administrativo e no quase judicial. Pode ajudar nos dois e também, eventualmente, no judicial. Próximo. E aí eu falo dos retrocessos que vêm reafirmar as lacunas, porque talvez se a gente tivesse menos lacunas teria havido menos retrocessos. A partir de 2015, em particular a partir de 2016, as medidas adotadas pelo Executivo promovem um profundo retrocesso no financiamento da garantia de direitos, violando várias das obrigações. a PEC 95, a medida de autoridade fiscal, reduz investimentos na área social, em particular na saúde e educação. O desmonte da política de segurança alimentar e nutricional começou em 2016, o que já se refletiu no aumento da fome que vai ser discutido hoje à tarde pela professora Fernanda. O fechamento do Conselho Nacional em janeiro de 2019 e o fechamento da Caizana em 2019 também e os cortes profundos em todos os programas relacionados a 100 terras e quilombolas, o estancamento do processo de demarcação de terras indígenas, os cortes em políticas de apoio à agricultura familiar, auxílio emergencial insuficiente e cortado e cortes profundos em verbas de pesquisa em universidades, junto com o STF provocado com diversas acuições de descompressão de preceitos fundamentais sem um posicionamento até agora, inclusive um que questiona a necessidade do governo agir imediatamente para acabar com a fome que está na mão da ministra Rosa Weber e até hoje não tem um posicionamento dela sobre isso. O próximo. Então, o retrocesso torna as lacunas mais visíveis porque a pandemia e o retrocesso do PNAE em sua reação nas compras de agricultura familiar, a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli contra a garantia de dano nos alunos da escola pública, a ausência de rotinas e procedimentos que facilitem o acolhimento de alegações e violações de dano, nesse momento é fundamental que instrumentos de recursos sejam institucionalizados e fortalecidos, contribuindo para o melhor funcionamento e articulação das políticas públicas de SAC. Nesse sentido, pode passar ao próximo? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, eu acho que a atitude do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual do Estado de Pernambuco é louvável e fundamental nesse momento. Há necessidade de aprofundarmos o debate sobre esses pontos que eu levantei, que são pontos candentes na causalidade da fome, porque a fome não é uma coisa que acontece por acaso. Como dizia o Josué de Castro, o mentor do nosso núcleo do Ministério Público Estadual, ele dizia que quando não há uma política de alimentação e nutrição, há uma política de fome. De janeiro de 2019 para cá, nós não temos uma política de alimentação e nutrição no país mais. Nós não temos uma política de segurança alimentar, portanto, nós estamos navegando águas de uma política de fome. E nós precisamos descobrir como usar o arquibouço jurídico existente, o arquibouço de direitos humanos e todo o cabedal de conhecimento que nós temos nos Ministérios Públicos, Estaduais, Federais e do Trabalho e da União para ver como que a gente consegue, junto com a Defensoria Pública, colaborar com a população para que a gente consiga fazer uma exigibilidade clara, monitoramento das políticas públicas, uma articulação das políticas públicas existentes para que elas funcionem de maneira adequada, que a execução dos orçamentos seja efetivada e assim por diante. E que nós podemos ter uma reparação pronta das violações para que as pessoas possam viver, ter tranquilidade e saber que seus filhos vão ter possibilidade de sobreviver. E, nesse sentido, eu agradeço a oportunidade de estar junto com vocês aqui e me sinto honrado de estar participando do lado a lado com vocês nessa luta que eu considero que é uma luta de todos nós. Obrigado. Muito obrigada, professor Flávio Valente, por suas palavras e por nos trazer esse chamado à ação. De fato, é quando se fala que a fome é a negação da humanidade e a falência da nossa sociedade. Isso precisa mover a nossa capacidade de nos indignar e, a partir disso, também ser um chamado à ação. Como o senhor falou, há, de fato, uma constante necessidade de reafirmar direitos porque vivemos constantes retrocessos, por mais, como o senhor mencionou, mesmo nos momentos em que esse direito foi promovido, havia algumas lacunas que se traduzem na necessidade de aperfeiçoar essa educação para a cidadania, para que as pessoas possam se apropriar desses direitos. isso vai ajudar a prevenir retrocessos, ao mesmo tempo em que esse chamado também precisa envolver as instituições e a sociedade, colocado, de fato, como um enfrentamento a ser realizado por todos e todas nós. Eu trago até a palavra da professora Venck, quando ela disse que estava à frente do seu tempo, quando trouxe aqui todo o histórico, esse resgate histórico da garantia do direito humano à alimentação e eu fico na dúvida se de fato há pessoas que estão à frente do tempo ou se estamos sempre retrocedendo e há essa necessidade de constante reafirmação, uma luta incessante que precisa perpassar as gerações e que nós não podemos em momento algum ter por garantido. São direitos que a todo momento precisam ser reafirmados e é uma luta constante e é com base nisso que o Ministério Público de Pernambuco institui o seu núcleo de defesa do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, mais uma vez unindo forças nesse enfrentamento mais do que necessário porque nós sabemos se por um lado há uma situação de pandemia, há uma situação de emergência de saúde mundial, por outro lado a emergência da fome não se justifica nem nesse cenário. Então, de fato precisamos atuar as instituições mais uma vez reafirmar o nosso papel como Ministério Público de uma instituição que promove a transformação social e que deve promover a justiça social de fato trazer todos esses atores importantes para esse cenário de enfrentamento. Então, é um privilégio enorme tê-lo aqui conosco eu agradeço mais uma vez todo o aprendizado que o senhor nos traz e coloco aqui também nossos agradecimentos aos nossos intérpretes de Libras Débora, Wesley e Marcos e mais uma vez lembrar a todos que às 15 horas nós retornaremos à tarde às 15 horas com a palestra Fome e a Insegurança Alimentar no Brasil e em Pernambuco aqui neste mesmo canal. Então, convido a todas e todos que estamos assistindo para essa continuidade na parte da tarde e agradeço a todos que nos assistem e passo a palavra agora ao professor Flávio Valente para as suas saudações finais também. Obrigada. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar com a Isa aqui porque na realidade nós somos conterrâneos eu moro em Olinda então nós vamos fazer um cheque em Olinda para ver se a gente consegue dar uma alavancada no processo local. Eu acho que é fundamental queria te convocar para fazer uma frente aqui em Olinda porque a situação está braba aqui também muito difícil. E eu gostaria de dizer que eu agradeço muito a oportunidade de estar trabalhando junto com o Esther e com todos os companheiros e companheiras do Ministério Público Estadual eu tenho muito orgulho de ter origens em Olinda minha família de Olinda e eu quis trazer nesse fim de vida nos últimos anos produtivos voltar para minha terra natal eu quis trazer a contribuição de tudo que eu aprendi para ver se a gente consegue resolver esse problema então eu estou me colocando à disposição para ajudar no que for possível no que for necessário e espero que a gente consiga fazer um processo inovador e realmente pioneiro como a Miriam falou no início eu acho que um exemplo do Ministério Público Estadual de Pernambuco deve ser seguido por outros ministérios no sentido de tentar trabalhar juntos nessa oportunidade de acabar com a fome de uma vez por todas nesse país é uma vergonha não é aceitável um país como o Brasil que tem uma das áreas mais férteis do mundo que produz alimentos para alimentar o gado do mundo inteiro que a gente continue sendo rebanho e alimentando ao invés de alimentar o nosso povo nós temos que alimentar o nosso povo priorizar a alimentação para a nossa população e garantir que ela tenha condições de sobreviver eu agradeço a participação e fico aqui até para tarde para a gente assistir as palestras que vão ser excelentes também tenho certeza que a contribuição das duas professoras à tarde vão ser complementares a nossa um abraço Maísa um abraço Marcos um abraço todos os tradutores que eu acho que é fundamental que a gente tenha a tradução em todas as línguas inclusive na língua do povo que é uma das coisas mais difíceis na questão da exigibilidade a exigibilidade não facilita para o povo cobrar o povo não sabe bem qual é o direito que eles têm e eles têm a obrigação o Estado tem a obrigação de informar em cada local de trabalho em cada setor do serviço público tem que haver uma explicação fácil e acessível para as pessoas quais são os direitos que elas têm elas não precisam estar sofrendo uma violação de direitos para saber dos seus direitos elas têm que saber o direito todo o tempo e têm que saber que se houver algum problema elas podem cobrar e isso é uma parte fundamental do trabalho que a gente vai ter que desenvolver juntos um abração e até a próxima obrigada professor Flávio desde já agradeço por se colocar à disposição em Olinda nós temos atuado pela efetivação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar que apesar de ter sido criado anteriormente estava desde 2016 inativo e já há uma atuação das promotorias de cidadania Olinda para essa reativação do Conselho e esse fomento também de um plano municipal de segurança alimentar nós temos atuado para que haja inicialmente um plano emergencial voltado para essa situação atual mas que se faça um plano municipal de segurança alimentar que possa ter efetividade a médio e longo prazo também então agradeço imensamente a sua disposição também para nos auxiliar nessa empreitada Obrigado Obrigada Obrigada a todos e todas a gente encerra por aqui e aguardo a todos e todas às 15 horas Obrigada